Antes de mais nada, como vai? Tudo bem? Quero agradecer esse convite do Antônio Neto, eu estive aqui no ano passado. Foi uma experiência muito agradável, eu me senti em casa, tivemos um encontro muito proveitoso do ponto de vista intelectual, afetivo. E, antes de mais nada, antes de dizer qualquer coisa, eu quero procurar na plateia... Não. Além de você, cadê o Flávio? Eu quero chamar a atenção para o fato de que vocês terão amanhã o depoimento de um dos maiores jornalistas do Brasil, Flávio Tavares. Que eu não conhecia pessoalmente, conhecia de ler os livros dele, e também recomendo que vocês... Vocês já devem ter visto, se não me engano, o filme do filho dele, o dia que durou 21 anos. Não é isso, Flávio? Isso. É um filme espetacular e que todos nós temos que ter no nosso acervo cultural, que é a história do golpe militar de 1964. Então, com a saudação ao Flávio, aos meus amigos, ao nosso presidente, o Antônio Neto, eu quero dizer, antes de mais nada, que esse livro aqui é uma experiência que eu fiz de tentar contar a história da indústria da televisão comercial no Brasil. Eu dei um curso sobre esse tema e resolvi fazer um livro das anotações para esse curso, e fui interferindo na narrativa sobre a construção da indústria da televisão no Brasil, fui interferindo com o meu testemunho de repórter. Porque eu fui trabalhar em televisão lá pelos anos 80 do século passado, depois de trabalhar na imprensa escrita, já fui para a televisão burro velho, e, mas, de qualquer maneira, eu fui trabalhar na manchete, na sucessão do Figueiredo, assisti ali a disputa entre o Andreasa e o Tancredo, pela indicação na Arena, e a vitória do Tancredo. Andreasa e Maluf, e a indicação do Tancredo, que acabou sendo eleito presidente. E, depois, eu fui contratado pela Globo e pude, na Globo, eu fui trabalhar em Nova Iorque. Lá em Nova Iorque era uma plataforma muito rica, eu tinha acesso a muitas pessoas, a muitos episódios, tive muitas experiências na Globo. E aí eu tenho como jornalista, não sei se o Flávio tem esse hábito também, mas eu não acredito em gravador. Eu sou completamente dependente da anotação à mão, e eu guardei caixas e caixas e caixas com as minhas anotações, porque eu acho que, se você usar o gravador, você acaba não prestando atenção ao que o entrevistado está falando, ao que o gravador está fazendo o trabalho, e depois você grava por cima e perde o registro daquilo. E, depois de várias mudanças, eu consegui contratar um jornalista que me ajudou, ao longo de um ano e três meses, a fazer uma seleção das minhas anotações. E aí eu tive que praticamente reescrever o meu livro, porque aquele livro eu tive que refazer para situar essas anotações, e o livro contém essas anotações, porque, para que eu pudesse reler depois, eu tinha que fazer numa caligrafia legível. Então, o livro é, digamos, o meu testemunho por escrito, são os vestígios da minha vida profissional, os meus documentos da minha vida profissional. E, quando eu falo de O Quarto Poder, na verdade, eu estou falando do Primeiro Poder, porque, com essa armadilha gráfica, o autor da capa mostrou que nós estamos falando de um poder que, muitas vezes, é o primeiro poder. E isso nós já vimos como isso se manifestou, nós, eu e o Flávio, e alguns de cabelos brancos aqui, vimos como isso se manifestou na queda do Jango, já tinha sido assim no suicídio de Getúlio, e foi assim até os dias de hoje. O livro contém, por exemplo, uma conversa que eu tive com o presidente Juscelino Kubitschek, não significa que eu fosse contemporâneo do governo dos Kubitschek, eu sou um pouco mais moço do que isso, mas uma entrevista que eu fiz com o Kubitschek, quando ele já não era mais presidente, e estava trabalhando no banco de NASA, do genro dele, o Baldomero Barbará. Uma entrevista que eu fiz sobre os 50 anos do BNDES, naquela época não tinha um S, era o BNDE, e eu não pude publicar na Veja, porque eu trabalhava na Veja, na época em que a gente podia dizer, diante de senhoras que trabalham na Veja, hoje não se pode fazer isso, diante de pessoas educadas, não se recomenda dizer que trabalham na Veja, assim, na frente de uma moça. Então, eu fui conversar com o Juscelino, o Juscelino contou, por exemplo, como é que nasceu o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele recebeu o secretário de Estado americano, Forster Dulles, que só queria saber de combate ao comunismo, e o Juscelino falando que precisava financiar a América Latina, precisava financiar a América Latina, e uma conversa com o John Forster Dulles, num jantar de três horas, ele só falava de comunismo, não entendia nada do que eu queria, só pensava em combater o comunismo, mas acabou nascendo dessa conversa o BID. E tem um trecho muito interessante, que é quando ele diz que mudou a capital do Brasil para Brasília, com o temor de que a vila descesse, a vila militar, porque quando ele diz, eu era vulnerável à força da imprensa. A Rádio Globo, todas as noites, eu saía do gabinete, ia para a área residencial do Palácio do Catete, no Rio, e o Raul Brunini, locutor da Globo, bradava, com vocês o maior orador do Brasil, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, e todas as noites o Lacerda pregava o golpe contra o meu governo. Esse foi o meu primeiro registro de como o quarto poder é o primeiro poder. Tem um outro trecho também, um trecho agora que envolve o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações e co-presidente da República, logo após a aprovação da Constituição do doutor Ulisses, a Constituição do Cidadão de 1988, e a Constituição previu, no artigo 224, o Congresso instituirá como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. Eu perguntei ao Antônio Carlos Magalhães como ia se instalar essa comissão, ele disse, esse conselho não vai se instalar, se for instalado não vai funcionar. Ele parou de java, e uma frase do Lacerda sobre o Juscelino, o Lacerda disse do Juscelino, se for candidato não se elege, se for eleito não governará. Esse conselho não vai se instalar, se for instalado não vai funcionar. Eu perguntei por quê. O Antônio Carlos falou porque a Globo não quer. E o conselho não funciona até hoje. Porque a Globo não quer. Eu conto também como é que a Globo foi salva, porque a Globo ia viver uma situação muito difícil, porque ela foi criada com a sociedade do grupo americano Time Life. Naquela época, o grupo americano Time Life era poderosíssimo, tinha as revistas Time Life, Fortune, Sports Illustrated. Era um dos maiores grupos editoriais do mundo. E a Time Life queria diversificar e veio para o Brasil e se associou ao Roberto Marinho, que era proibido por lei. E aí houve uma comissão parlamentar de inquérito, presidida por um jovem socialista chamado Roberto Saturnino Braga, depois prefeito do Rio. E por isso ele pagou a vida inteira, por ter presidido essa CPI. Por isso ele pagou a vida inteira, foi perseguido pela Globo até abandonar a vida pública. E essa comissão condenou o acordo da Globo com o grupo Time Life. E a Globo ia ficar numa situação difícil, isso foi no fim do governo Castelo Branco, já no regime militar, o Castelo estava em dificuldade de decidir sobre o assunto, pediu ao Costa e Silva, entregou a bomba para o Costa e Silva. E o Costa e Silva mandou um ministro salvar a Globo. E esse ministro, que eu não posso identificar, salvou da seguinte maneira. Costa e Silva queria salvar a Globo. O ministro montou uma operação financeira de salvamento com o Banco Morgan dos Estados Unidos. As garantias eram garantias pessoais de Roberto Marinho. Ele deu em garantia uma casa no Cosme Velho, no Rio, onde morou a viúva Dona Lili. E deu em garantia também receitas futuras da Globo. Receitas com que ele já podia contar. Era a publicidade de empresas do governo federal. Empresas como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caxia Econômica Federal. Roberto Marinho pagou o empréstimo, comprou a parte do Timeline, e vendeu a publicidade ao governo federal por preço de tabela. Quem, qualquer pessoa que já tenha feito, trabalhado com publicidade, sabe que preço de tabela é uma ficção, é apenas para começar a conversar, ninguém compra publicidade a preço de tabela, porque aquilo é apenas para ser, na conversa aquilo vai diminuindo, e o governo federal comprou a preço de tabela a publicidade. Ou seja, Roberto Marinho vendeu o espaço ao governo por um sobrepreço. Deu até para ressarcer o grupo Time Life dos lucros atrasados, que até então não conseguiram distribuir aos americanos. Isso me foi contado... Ah, sim, o governo... Não, é claro, nós que pagamos. Nós é que pagamos. Então a gente pode ir lá e tomar conta. É bem lembrado, isso é bem lembrado. Aliás, a esse propósito, eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história. Você me lembrou uma coisa muito interessante. Outro dia, eu fui lançar o meu livro do Sindicato dos Professores do Paraná. Aqueles que são tratados com muita educação e carinho e afagos pelo governador... Consideração pelo governador Richa. Eu fui lá, os professores me chamaram, eu fui lançar o meu livro, e o meu amigo Roberto Requião contou a seguinte história. Ele foi visitar o presidente Lula logo depois de eleito e contou... Ô, Lula, eu cheguei lá no Paraná, tirei toda a verba de publicidade que ia para a Globo e botei na Secretaria de Educação e na TV Educativa. E fortaleci a TV Educativa. Botei profissionais, contratei gente, atualizei o equipamento, que ela estava toda destruída. Fiz um acordo com o Chávez, entrei na Telesur, comecei a ter um acesso internacional, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. E foi um trabalho muito bonito e não dei dinheiro para a Globo. Aí o Lula se virou para o Requião. Requião, que ideia boa! Vai ali na sala ao lado e conta-se para o Diceu. Aí o Requião foi lá e contou tudo para o Diceu. Eu disse, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. E falou, mas Requião, nós já temos uma televisão. Qual? A Globo. Eles achavam que tinha Globo, mas... Me contou o Requião. Bom, eu conto aqui também como é que o Antônio Carlos Magalhães foi escolhido ministro das Comunicações. Ele foi escolhido ministro das Comunicações. Ele era da Arena. Ele trabalhou com os militares o tempo todo. E aí o Tancredo escolheu ele ministro das Comunicações. Aí, quando o Tancredo disse ao Ulisses Guimarães que ia nomear o Antônio Carlos ministro das Comunicações, o Ulisses Guimarães disse ao Tancredo, Tancredo, hoje o PMDB rompe com você. É inadmissível que seja o Antônio Carlos. O PMDB rompe com o governo. Aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse, olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu brigo com o PMDB, eu brigo com todo mundo, só não brigo com o doutor Roberto Marinho. E teve uma outra circunstância. Houve um encontro decisivo, isso me foi contado por um ministro do Tancredo, um encontro decisivo do doutor Roberto com a CM, com o Tancredo, o Tancredo eleito. E o Tancredo deu a seguinte ideia para o doutor Roberto, doutor Roberto, por que o senhor não anuncia que o ministro é o Antônio Carlos? Aí o Roberto Marinho, que era muito mais esperto do que eles dois, disse assim, não, Tancredo, quem tem que anunciar é você, para não diminuir Antônio Carlos. É um gênio, não é? É um gênio. E tem a maneira pela qual o Sarney pagou pelo prejuízo da Telemonticar. Como vocês sabem, a TV Globo ficou muito pequena para o Boni e para o filho mais velho do Roberto Marinho. O Boni não deixava o filho mais velho do Roberto Marinho mandar, porque, como eu digo no meu site, Conversa Fiada, que vocês todos conhecem, eu espero, os filhos do Roberto Marinho não têm nome próprio. São conhecidos como os filhos do Roberto Marinho. E, então, o mais velho, o mais velho resolveu sair... É verdade, ele não tem nome próprio. O mais velho não aguentava ficar emparedado ali, não tinha para onde ir, resolveu ser dono de televisão na Itália. E concorrer com um empresário incompetente, um pobre coitado, um cretino que não tem condições nenhuma para competir com o filho do Roberto Marinho, um tal de Silvio Berlusconi. É um bobalhão, é um bobalhão. A tal ponto que o Silvio Berlusconi resolveu instalar a televisão dele em Monte Carlo, para que de Monte Carlo ele lançasse os sinais em direção à Itália. E ele não entendia, porque o Silvio Berlusconi ia lá e cortava o fio do micro-ondas. Ia lá no poste, e o sinal da tele Monte Carlo não entrava na Itália. Era um problema danado, tinha que reconstituir os fios do outro. Muito bem. Foi um prejuízo que muita gente calcula em 140 milhões de dólares. Aí, Sarney convocou o então ministro da Fazenda, Dilson Furnaro, e o presidente do Banco Central, Fernão Brascher, para lançar o bote de salvamento à tele Monte Carlo. Foi o maná. O Banco do Brasil emprestou dólares no câmbio oficial a Roberto Marinho, que os trocou no câmbio paralelo. Onde valiam muito mais. Dessa forma, ele pagou as dívidas da tele Monte Carlo e botou dinheiro no bolso. E nessa altura, nessa altura, João Manuel Cardoso de Melo, Esgonvaga Beluso e Roberto Miller, assessores de Funaro, tentaram impedir a operação. Porque o Brasil tinha uma ninharia em reservas cambiais, tanto que pouco depois foi a moratória. E não podia jogar a dólar pela janela para consertar a lambança alheia. No entanto, no governo Sarney, quem mandava era o Roberto Marinho. Quando o Sarney governava, o Roberto Marinho copresidia o Brasil. Eu tive uma conversa muito instrutiva, muito rica, com um dos maiores amigos e confidentes do Roberto Marinho, que ainda está vivo, e ele pediu para eu não identificá-lo. Como ele foi mais ou menos contemporâneo do Roberto Marinho, está no pé na cova, na próxima edição, provavelmente, eu vou poder dizer quem ele é. Mas, por enquanto, eu não posso. Não, é claro, eu sou uma pessoa séria. Então, não pode. Mas eu conversei com esse cavaleiro e eu perguntei assim, pode-se dizer que o Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? Ele respondeu, co-governou, não. Ele governou. E ele tinha consciência absoluta desse poder. Eu disse, mas ele não procurava dissimular, não se sentia encabulado? Não, ele reagia a isso com a maior naturalidade, era o que tinha que ser. Era assim porque era. Ele tinha TV Globo, Globo, eles mandavam no Brasil, e o Sarney sabia disso. E ele se preocupava com os concorrentes? Ele era atento, não queria perder a condição de líder. Também não era mais do que isso. Ele levava o Nascimento Brito, dono do Jornal do Brasil, a sério? Não. Não era empresário. A história que o Maílson da Nóbrega contou a Playboy, que ele primeiro despachou com o Roberto Marinho e só depois que o Roberto Marinho o aprovou, é que o Sarney decidiu nomeá-lo, é verdade? É. Não é verdade. Aí eu perguntei, eu perguntei a ele, é uma candura assim, uma coisa tão natural. O que o senhor diz daquele rompimento do Roberto Marinho com os militares? Aquela entrevista longuíssima do Antônio Carlos Magalhães do Jornal Nacional levantando a suspeita de que o brigadeiro Délio estivesse envolvido em corrupção. como explicar aquilo? Como explicar aquilo? De fato, responde esse amigo do doutor Roberto. O Figueiredo, que era um gênio muito complicado, não atendeu a um pedido do Roberto. isso é certo. Isso é certo. Como o senhor explica que o Roberto Marinho tinha chegado tarde à eleição do Collor? O Collor diz que não devia nada ao Roberto Marinho, que quando o Roberto Marinho o apoiou, ele já estava na frente das pesquisas. É, o Collor pode ter razão. O Roberto chegou tarde. Roberto chegou tarde. E, com relação àquele debate do Collor com o Lula, na véspera da eleição do segundo turno, aí o amigo do Roberto me perguntou assim, Você quer saber se o Roberto interferiu? É, de fato, quero. Você acha que aquilo seria feito sem que o Roberto quisesse? Não seria daquela forma se ele não quisesse. E do FHC? Ah, o Roberto gostava. O Fernando Henrique era muito, muito atencioso, mas o Roberto se divertia com a vaidade dele. Aí eu perguntei a ele... Essa entrevista é muito engraçada. Eu disse assim. Uma vez o Roberto Marinho chamou a mim e o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo da Globo, para passar instruções sobre um determinado assunto e, na saída, nos disse. Não contem nada ao João. João era o filho dele, o João Roberto Marinho. Não contem nada ao João. Significa que ele não confiava no filho, não achava ele a altura das decisões políticas relevantes? Resposta do amigo do Roberto Marinho. Significa que era ele quem decidia e mais ninguém. Ali se encerrava a discussão sobre a matéria. Ele não dividia poder com ninguém. Que os subordinados, você e o Armando Nogueira, soubessem que não existia segunda opinião na empresa. Ele não dividia o poder. E como era a relação dele com o Tancredo? De confiança e respeito. Ele não tinha confiança em quem não respeitava. Mas ele sabia que um dia os dois romperiam. Aí, o Sarney parou de governar. Roberto Marinho ficou órfão. Ele chegou atrasado à eleição do Collor. O Lula uma vez me contou que, depois de perder a eleição para o Collor, ele participou de um seminário em Paris, onde estavam o Jaime Lerner, o Lula e o Roberto Marinho. Acabada a exposição, da plateia levanta-se um jovem, se dirige ao Roberto Marinho com o dedo em riste e diz como o senhor se beneficia de um bem público, que é a TV aberta, para defender uma candidatura específica contra os outros. Aí, o Roberto Marinho respondeu, olha, meu filho, não tenho nada contra esse rapaz aqui, mas o partido dele, todo dia, chegava na porta da minha empresa com um caixão. Tinha um outro candidato, o Leonel Brizola, que dizia que ia tomar o meu lugar. Tinha um outro candidato que era filho de um amigo meu. Quem você acha que eu devia apoiar? O Lula disse, eu achei a explicação razoável. Mas aí o Roberto Marinho chegou atrasado à eleição do Collor. Ele primeiro, primeiro ele apoiou o Quércia, depois ele apoiou a Fife Domingues, depois ele apoiou o Covas, que fez aquele célebre discurso, o choque de capitalismo, que foi escrito pelo Jorge Serpa, que era editorialista do Globo e trabalhava para o Roberto Marinho. E aí ele teve que demitir o Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo da Globo, e botar uma pessoa de confiança dele, na direção do jornalismo da Globo escolheu um jornalista de quinta categoria, chamado Alberico de Sousa Cruz. Na véspera da queda, o Armando me chamou na sala dele. Depois do Jornal Nacional ir para o ar, ele me chamou na sala e desabafou, e disse, olha, eu vou cair. Há um compor do doutor Roberto, do Roberto Rineu, do Jorge Serpa e do Alberico, para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor. Cheguei em casa, anotei tudo, e está aqui no livro. A certa altura, o Armando Nogueira me diz o seguinte, tem ordens do doutor Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia ele que eu ia usar no meu livro. Ordens do doutor Roberto com relação ao telejornalismo da Globo e, portanto, o Jornal Nacional. O doutor Roberto não falava na Globo, a Globo, ele só falava o Globo. Para ele, era o Globo, o jornal. Aí ele disse, não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Ordem número dois. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome dele no Jornal Nacional. Se você trocar o nome do Brizola por Lula, Dilma, essa ordem está valendo até hoje. Porém, agora tem a ordem mais importante. Na minha opinião. A Globo é o que é, mas pelo que não deu, do que pelo que deu. ou seja, o importante é a interdição do debate. O importante não é o que você fala, mas o que você não deixa falar. Era diabólico ele. Maquiavélico. As três epígrafes. Três epígrafes. Agora tem... Eu vou andar um pouco adiante, vamos passar para o governo Fernando Henrique, que eu pude acompanhar de uma maneira muito próxima com as viagens que o Fernando Henrique fazia aos Estados Unidos, e vou me referir à tentativa, aquele bem-sucedida dele, de fazer o FMI aprovar o plano real, que não existia ainda. O Fernando Henrique teve que deixar o Ministério da Fazenda para se desincompatibilizar e ser candidato à presidência da República. O plano real não estava escrito ainda, mas ele precisava do apoio do FMI para um plano inexistente para poder ser candidato à presidência da República. E assim foi. Ele entregou, eu estava na antessala ali, eu e a imprensa inteira, esperando ele falar com o então diretor-gerente do FMI, um francês de nome Michel Candessis, e o FMI e o Fernando Henrique que foi lá dentro e entregou uma folha de papel em branco e disse, olha, isso aqui vai ser o plano real. E o Candessis saiu lá de dentro e disse que ia aprovar o plano sans excitation. Sem excitação. Oui! Favorable. Cardoso, muito trabalho a fazer, mas não longe de um programa. O FMI pode facilitar. Também na antessala estava o Bill Rhodes, o que presidia o comitê dos bancos credores do Brasil em nome do Citibank, porque era vice-presidente do Citibank. E o Bill Rhodes disse, positivo. O plano real não havia ainda. Positivo. Sempre confiança FHC. Bancos começam a assinar papéis do Brasil em outubro, mas precisa do acordo com o FMI. Agora, o que o Fernando Henrique disse lá dentro? Ele contou lá fora. O que ele prometeu ao Candessis? Ajuste fiscal com privatização forte. Concessões no serviço público. Água e gás. Vale do Rio Doce para depois. Telebrás. Tem que mudar a Constituição. Ele mudou e vendeu. E Petrobras. Mudar a Constituição. Foi a mercadoria que ele entregou para obter o apoio do FMI. Agora vamos dar um pulo no tempo para a gente poder bater um papo e ter umas perguntas. Vamos a uma outra anotação minha que eu considero muito interessante, que é o início da campanha do segundo turno da segunda eleição do Lula. Vocês talvez se lembrem que nenhum candidato à presidência da República até hoje ousou desrespeitar uma regra da Globo que faz com que o último debate seja na sexta-feira, eleição no domingo, na sexta-feira, no mesmo dia em que acaba o horário eleitoral gratuito. Então, tem o debate na Globo depois do horário eleitoral gratuito e a Globo tem um sábado inteiro antes da eleição no domingo. Foi assim que a Globo manipulou o Collor e Lula, que está todo contado aqui. Foi assim que a Globo agora quase tira a eleição da Dilma, com aquela capa falsa da Veja. e foi assim que a Globo levou a eleição para o segundo turno, na reeleição do Lula, porque o Lula não foi ao debate na Globo. A Globo passou o tempo todo mostrando a cadeira do Lula vazia e contando a história do dinheiro dos aloprados do Mercadante aqui em São Paulo. E, para fazer isso, a Globo não podia despaginar o Jornal Nacional, não podia desformatar o Jornal Nacional e, para isso, ela ignorou o desastre da Gol que matou 120 pessoas. O desastre da Gol que a TV bandeirante do Boa Chá tinha dado 20 minutos antes e, portanto, ela tinha a obrigação de dar. Porque fica todo mundo na rádio, escuta. E a Globo não desmontou o jornal, não deu a morte dos brasileiros para poder levar a eleição para o segundo turno e levou. Aí, o Minucarta, na Veja e eu, no Conversa Fiada, escrevemos artigos denunciando essa patranha, essa patifaria. Eu escrevi um artigo chamado O Primeiro Golpe Foi Dado, Falta o Segundo. E aí, no dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45, no escritório do João Santana, se preparando para fazer a campanha para o segundo turno, o Lula me telefona. Parabéns! Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. desvendaram a maracutaia. Vingança! Ponto de exclamação. Eu estou aqui anotando o que o Lula me falou. Por telefone, não posso te falar. Mas eu vou te ligar, aqui, eu vou organizar aqui com o João Santana, vou te telefonar para falar da democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema até hoje. É a força do primeiro poder. eu vou te dar